Os mercados voltam do feriado americano de ação de graças com a semana agitada pela frente no lado da inflação e da atividade econômica, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ao longo da semana, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, enfatizou diversas vezes que o comportamento da inflação tem sido bastante benigno no Brasil. Isso alimentou a expectativa de que a Selic pode encerrar o ciclo de cortes em níveis mais baixos. Os números do IPCA 15 de novembro, na terça-feira, e do mercado de trabalho, que serão divulgados ao longo da semana, podem fortificar essa percepção. O mercado deve olhar em especial a inflação de serviços, que pelo menos até agora tem exibido um comportamento bem positivo. Mas a mudança nas apostas para os juros aqui no Brasil deve vir somente com a permissão do exterior, e é por isso que os números de inflação e de atividade econômica nos Estados Unidos devem ser vistos com atenção. Na quarta-feira, dia 29, os dados do PIB dos Estados Unidos trazem as atualizações dos números trimestrais de inflação. No mesmo dia, o Banco Central americano, o Fed, divulga o livro Bege, que pode conter atualizações sobre a percepção dos agentes sobre o cenário econômico. Se desde o início de novembro os dados de atividade econômica mostraram uma desaceleração da economia americana, nesta semana o mercado voltou a ficar em dúvida, depois de surpresas nos pedidos de seguro-desemprego e nas expectativas de inflação de médio prazo. A prova será tirada na quinta-feira, dia 30, quando saem os números de inflação, renda pessoal e gastos com consumo nos Estados Unidos, referentes a outubro, e também na sexta-feira, dia 1º de dezembro, quando as leituras de novembro de índices de sentimento do setor industrial serão divulgadas. No compasso de espera pela semana carregada que se aproxima, o dólar terminou a sexta-feira sem movimentos relevantes e continuou próximo da marca de R$ 4,90. Já o Ibovespa voltou a subir ao longo da semana, apoiado pelo ingresso de capital estrangeiro e pela tese de que os juros nos Estados Unidos já não devem subir mais.